De longe, a fumaça já assustava e mostrava a proporção do incêndio. E quanto mais a nossa equipe se aproximava, mais intensa ela ficava. A coisa era tão séria que em alguns momentos parecia até a noite. E entre tudo isso, um único sentimento. O desespero. Acabou tudo, meu Deus! Lá dentro tinha o jornal, o papel branco e o papelão. Na caçamba aqui tinha um de papelão e um de sucata. E naquele meinho que está ali, tinha o material que era para ser separado. Então, segunda-feira o caminhão já vinha retirar todos os materiais para nós. Todo o material queimado dentro do depósito estava separado em bags como esta aqui. Funcionários do local calculam mais de 10 mil reais de prejuízo. A gente está ganhando 300 reais aqui por mês. Mas eram os 300 reais que a gente tinha para comprar comida, água, luz, aluguel. E agora a gente não tem o real. Acabaram com tudo. E 24 pessoas a gente trabalha aqui. Acabou tudo. Equipes do bombeiro e da Guarda Civil Municipal compareceram ao local para controlar a situação. Dez caçambas em Túlio, bastante inflamável pelo local. Chegou as unidades aí. E agora só fez o serviço de rescaldo. Confinamos o incêndio para que ele não se propagasse nem para frente nem para trás. Nós cercamos eles e viemos combatendo das pontas para o meio. Não sabia que havia essa reciclagem aqui. A segunda informação da pessoa da prefeitura estava temporariamente aqui. A situação se agravou tanto que até o secretário de segurança e vice-prefeito da cidade esteve no local. E a partir de agora, o que resta é esperar a investigação sobre o caso. Nós já determinamos aí que a Defesa Civil venha para o local também e tente fazer um diagnóstico para ver as repercussões na área periférica aqui do local do incêndio, para ver se tem algum reflexo nisso tudo, para que nós possamos adotar todas as providências cabíveis. Não tem nem energia no barracão, então não foi por curto-circuito. Provavelmente tenha sido criminoso, mas já orientei ela que ela deve procurar a Polícia Civil, a partir daí elaborar caso seja necessário um BO, e eles tomam as devidas providências na investigação.